Ele foi o melhor amigo que eu tive na vida, porque ele me ensinou na doença dele, Raul. Aquilo que a Sabrina dizia. Teve uma noite na casa dele, que eu tava lá, ele morreu de câncer, eu tava ajudando a cuidar dele. Depois de uma cirurgia, ele quase morreu. E no determinado momento da noite, eu acordei com ele chorando, sabe? E eu fiquei assim, assustado, né? Foi, Robinho, aconteceu alguma coisa? Ele me disse assim, não, meu amigo. É que eu tava sentindo um pouco de dor e febre, mas eu já tomei o meu remédio. Sem acender a luz, eu escutei aquela história. E eu me senti tão incompetente naquela hora, sabe? Porque eu tava ali pra cuidar dele. Eu não vi que ele precisou de mim. E percebendo o meu desconcerto, ele me disse assim, mas fica tranquilo, viu? Porque só de saber que você está aqui, já torna a minha vida muito melhor. Aí eu descobri que na vida, muitas vezes o que nós... Nós temos a ânsia de dar o que a gente pode fazer pelo outro, né? Às vezes a gente tem a ânsia de fazer pelo outro alguma coisa, quando na verdade ele não tá pedindo que você faça. Ele tá pedindo só que você seja. Uma coisa é eu tirar a minha blusa e dar a alguém que sente frio. Outra coisa é dar o que eu sou. Não passa pela matéria. Não passa por aquilo que a gente consegue enxergar. Não passa por aquilo que a gente consegue materializar. Não. O outro só tá querendo o que eu sou. E aprender naquela madrugada, sabe, a ou... Que, às vezes o mais difícil da vida é isso. Não é dar o que a gente tem. Dar o que a gente é. A oportunidade de você ser para o outro. Você ser a sua melhor parte. De você ser o melhor filho. Ver a minha mãe falando. Essa mulher é o melhor livro que eu li na minha vida. Essa mulher é a melhor faculdade que eu estudei. É o melhor assunto de dissertação sobre o qual eu poderia escrever. É a melhor tese de mestrado. É a melhor tese de doutorado. Porque a minha mãe, ela é a morfologia da vida. Ela é a matéria. Ela é o formato de tudo que é vivo para mim. Porque ela me ensinou o tempo todo isso. Minha mãe sempre foi muito pobre. Meu pai também. Mas em casa a gente nunca economizou o que a gente era um para o outro. E mesmo que hoje a nossa vida esteja tão diferente. Esse aprendizado não sai de mim, sabe. E aquela oportunidade de aprender tanto com eles quanto com o Robinho que morreu. O essencial da minha vida. Às vezes eu não posso fazer muita coisa pelas pessoas, Rob. Mas eu tenho a oportunidade de ser. Igual uma senhora que estava ali antes da gente começar o programa. Estava meio atrasado para entrar aqui. Mas ela estava fazendo questão de me contar, não o que eu fiz por ela. Mas o que eu fui com ela. Aí a gente descobre a ouvir essas pessoas, a escutar esses discursos. Valeu ter vivido, meu amigo. Valeu ter feito tudo como eu fiz e está fazendo. Obrigado. Valeu ter feito tudo como eu fiz e está fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.